Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira mais, mais Deusa da ostentação, ela gosta de raia, buzzi, tem uma de cada cor Chama essa amiga, põe um shortinho, meu Deus, aumenta esse calor, ela quer dançar Ela quer se divertir, não tem mais o que comprar, então foi pro baile curtir Garota envolvente, do sorriso atraente, corpo perfeito Na cama é atente, desce que desce, 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 vai, 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 vai Continua assim, sobe que sobe, 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 vem, olhando pra mim Ela é franqueira, baladeira e não quer compromisso, será que se eu chamo ela vem Dança comigo, chamei, ela veio com o charme, glamour Depois do baile me levou pra sua mansão nas horas sul, chamei Ela veio com o charme, glamour Depois do baile me chamou na sua mansão nas horas sul, chamei Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira mais, mais Deusa da ostentação, ela gosta de raia, buzzi, tem uma de cada cor Chama essa amiga, põe um shortinho, meu Deus, aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira mais, mais Deusa da ostentação, ela gosta de raia, buzzi, tem uma de cada cor Chama essa amiga, põe um shortinho, meu Deus, aumenta esse calor Ela quer dançar, ela quer se divertir, não tem mais o que comprar Então foi pro baile, curte, garota envolvente, do sorriso atraente Corpo perfeito, na cama é atente, desce que desce, desce, desce Vai, 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 continua assim, sobe que sobe, sobe, sobe Vem olhando pra mim, ela é funkeira, baladeira e não quer compromisso Será que se eu chamo, ela vem dançar comigo, chamei Ela veio com o charme, glamour Depois do baile me chamou, na sua mansão, nas horas sul Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira mais, mais Deusa da ostentação, ela gosta de raia, buzzi, tem uma de cada cor Chama essa amiga, põe um shortinho, meu Deus, aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira mais, mais Deusa da ostentação, ela gosta de raia, buzzi, tem uma de cada cor Chama essa amiga, põe um shortinho, meu Deus, aumenta esse calor Ela quer dançar Ela quer dançar